O futuro a Deus pertence, estou aí recomeçando, espero voltar para o rádio o quanto antes, espero voltar também, já tenho até propostas também, espero quem sabe daqui a uns dias estar de volta na telinha, seja da TV, seja nas redes sociais, seja num podcast como esse aqui, ou meu próprio mesmo, sempre debatendo os assuntos que são de interesse da coletividade, é isso que eu acho que a gente vai fazer, quem fez isso a vida inteira não pode se afastar, que era uma coisa que eu dizia que não iria me afastar, mesmo que tivesse sido eleito, iria continuar querendo fazer, e quero continuar a fazer, tanto o rádio, televisão, rede social, que é uma ferramenta que tem aberto espaço para dar vez e voz também aos menos favorecidos, então é isso que a gente vai fazer e logo logo a gente tem novidade por aí, com fé em Deus. E aí